E aí família, então, essa daqui é só pra vocês se lembrar de que até o homem que move montanhas Ele começou carregando pequenas pedras É nóis, Navin, Sile, Vinicius Mix Tamo junto família Fiz errado, caralho já vai dropar So high, so high, so high So high, 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 yeah Eu quero chegar, tô alto, é Viram meus mãos no palco, tamo chegando de assalto Busco rap foi roubado, acho que é farsa, yeah Mas não viram meu sangue nos passa, yeah Olha os seus traça, yeah Nigga também sem espaço, é que também sem espaço A vida só pode de frente, quanto melhor é guerreiro Sei que essas coisas me fazem verdadeiro Lutando para ter um futuro perdido Eu prometi pra mim que seria o primeiro Diabo no jardim No que tu traz pra mim Espero que seja um beat O meu bolso tá ruim Diabo no jardim, e o que tu traz pra mim Espero que seja um bicho, o meu bolso tá ruim O meu bolso tá ruim So high, 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 yeah Olho de ouro, vejo isso tudo, tô no comando, trago um novo mundo Sane veio com flor absurdo, muitos toques e eu cabo Derrubo um muralho e evito esse escuro, demônios encaram meus olhos escuros Derreto sua mente ouvindo o submundo, olha pro Sane com o flow, escuro Bitch, olha pra mim que eu faço o flow, olha que eu falo no começo do show Olha que esse vídeo trombou, quando com o moleque menor jogador Eu sou o atleta que eu tô de naiva, ela gosta chamando o sai Ela chama o Sane é bufai, ela pede sempre mais um rave Sigo alto em alta classe, eles querem todas as fases Olha o Sane é kamikaze, como eu mudo nessa base Sei que o Sante em vez de mim, por isso que eu faço esse team qualquer Por isso que os naves aperto, o beat está aqui em vez, vão voltar de reto Vira esses alemão, ele não sobe o morrão Filho de oros, eu tô com a visão Black e radinho, eu tô na contenção Demônios rodeiam, não querem me ver subir Maquita no céu, não me deixa cair Mistura o seu inveja com esse velheiro, seu jogo do Lido So high 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 Nunca chega tão alto Men não se esqueça Sigo alto Terá mais mãos no palco Olho de ouro vejo isso tudo So high 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 So low